Oi gente, bom dia. Voltei. Como que eu estava com saudade de gravar vídeos. Voltei, gente. Comecei a gravar um vlog hoje. Rotina. Vocês sabem que eu gosto. Minha idade. Acordei bem, graças a Deus. Agora eu estou indo ali no mercado perto da minha casa. Mesmo comprar algumas coisinhas que estão faltando aqui em casa. E eu vou na papelaria ali também. Estou levando vocês comigo. Começar a postar vídeo para vocês, tá? Espero que vocês gostem. Curtem, comentem. Já se inscreveram no meu canal? Ativar o sininho. Meus vídeos são praticamente postados em tempo real, gente. Tá? Eu posto, eu gravo, edito e posto. Quase sem a deção nenhuma, tá? Eu estou postando o meu dia a dia, tá? Vou compartilhar receitas com vocês, comprinhas, tá? Espero que vocês gostem. Vamos lá comigo. Cheio de papelzinho de promoção. Adoro. Gente, aqui eu resolvi falar porque estava muito barulho no supermercado e o áudio não ficou bom. Aqui eu estava olhando alguns chás, né? E eu não comprei chá nenhum, não. Eu estava só olhando. Aí tinha um chá que estava com preço bom. Estava R$2,98, ó. Eu gosto muito dessa marca, Leão. E era o chá de boldo. Eu nunca tomei chá de boldo. E se vocês souberem aqui se é bom, se é gostoso, para que serve, deixem nos comentários para mim, tá? Eu achei bem interessante o preço da marca Leão. Eu gosto bastante. Aqui, gente, acabei de sair do supermercado. Não comprei muita coisa, não, tá? Tinha algumas promoções, mas a qualidade dos legumes não estava muito boa. Aí agora eu estou saindo, vou passar na papelaria e vou na padaria também. Gente, me desculpa, viu? Aqui a câmera sacudiu bastante. Eu resolvi andar um pouquinho mais depressa, porque pensa no calor que estava fazendo. Muito quente. Aí eu cheguei agora aqui na papelaria. Vou entrar e comprar algumas canetas. Nossa, gente. Mas eu estou até bufando de cansaço. Está calor. Acabei de sair da papelaria. Agora eu vou passar ali na padaria. Gente, eu tive que gravar o áudio novamente. Aqui eu estava muito ofegante. Muito cansada. Vou aqui na padaria comprar alguns pãezinhos. Olha. Acabei de sair da padaria ali. Gente, pensa no calor que está fazendo hoje, viu? Nossa, está muito quente, muito abafado. Hoje é uma quinta-feira. Ainda está na parte da manhã e o sol está quente demais. Aí eu saí da padaria agora. Eu vou, estou indo para casa. Lá eu mostro os comprinhos para vocês, tá bom? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Acabei de chegar das comprinhas. Agora eu vou abrir aqui uns pacotes para ir mostrando para vocês. Então, vou mostrar para vocês o que eu comprei no supermercado. Mercadinho que perto de casa. E até eu fiquei feliz que eu vi umas promoções, mas as coisas não estavam muito boas não. Então, eu comprei uma cabecinha de alface, comprei, está na notinha do mercado, cenoura, comprei só duas batatas salsa, que estava bem ruim, estava boa qualidade não. E dois tomates, ó, nesse mercadinho, que é o RM, perto da minha casa aqui, ficou no valor de R$9,97. Aí eu falei para vocês que eu fui na papelaria, aí lá na papelaria eu fui comprar caneta. Ó a canetinha cara, viu? Nossa Deus! O que que está barato hoje em dia? Ó, na papelaria eu comprei, ó, três canetas, gente. E olha o preço que ficou, R$14,40. R$14,40, três canetinhas, R$14,40, misericórdia, viu? Comprei duas canetas azuis, eu acho que essa aqui que é cara, né? Mas eu gostei da escrita dela. Estabilo, que chama. Né? Acho que é isso mesmo. É... E a piloto. Para a gente marcar, marcar do permanente. Então, três canetinhas por R$14,40. Nossa, muito caro. E passei na padaria, comprei pão de sal, que é o pão francês. Pão de cebola, ó. Está até com vaporzinho, ó, fresquinho, acabou de sair da padaria. Bem fofinho, ó. E comprei um biscoitão. E aí comprei o leite de saquinho que eu falei para vocês. Que a gente fala leite de saquinho aqui, mas é leite pasteurizado, assim, tá? Que tem um de caixinha, mas eu prefiro esse leite aqui. O pasteurizado de saquinho. Aí ficou... O leite é cinco, dez, doze... Doze reais na padaria. Tá? Essas são as comprinhas. O que eu fiz é para hoje, né? Para tomar o café da tarde já. O leite. Ai, sentei aqui um pouquinho para descansar, gente. Pensa no calor que está fazendo aqui, viu? Ontem o tempo estava meio querendo chover. Meio nublado. Hoje está um calor. Um sol quente. Sentei aqui para comer biscoitão. Ó. Comprei na padaria. Tomar meu copinho de leite geladinho. E... Vocês gostam de biscoitão? Eu gosto. Gosto de tomar com café, mas estou tomando com leite geladinho agora. Porque está muito calor. É... Postei vídeos ontem para vocês, tá, gente? É... Postei receita, né? De uma sopinha. Né? As pessoas que assistiram o meu vídeo aí da sopinha que elogiaram, ó. Podem fazer, viu, gente? A sopinha... Eu jantei ontem essa sopinha. É... De macarrão, né? De conchinha, legumes e linguiça, tá? É... Podem fazer, viu? A sopa ficou uma delícia, tá? Um vídeo antes aqui, tá? Só vocês procurarem aqui. Antes desse aqui, o vídeo que eu postei ontem. É... De sopa... É... De linguiça. Muito gostosa, viu? A linguiça saborizou a sopa todinha. A batata, o chuchu, ficou com gosto de linguiça. Ficou muito gostosa. E... Coloquei folhinha de manjericão. Ficou muito boa, viu? A gente jantou lá ontem. Muito gostosa. Podem fazer a sopinha aí. E eu vou postar mais receitas pra vocês, tá? Compartilhar, né? Receitas. Eu sei que vocês gostam bastante. E... E... E pedi pra vocês aí, né? Comentar, curtir, né? Compartilhar meus vídeos. Fiquei um pouco afastada aí. Mas agora eu voltei. E eu gosto bastante de fazer vídeos. Compartilhar, né? Coisas boas, né, gente? Às vezes, a gente compartilha alguns momentos tristes da nossa vida, mas é a realidade, né? E eu compartilho, às vezes, pra ajudar outra pessoa que estejam passando o mesmo que eu. Mas eu vou falar pra vocês. Tudo passa. Então, eu sentei aqui pra tomar meu... Meu leitinho. Meu biscoitão. Vou tentar postar vídeos mais curtos, gente. Porque meus vídeos têm ficado longos, né? Pra não ficar cansativos, né? Pra vocês não ficar enjoados de mim. Porque agora eu vou postar vídeos... Vou voltar a postar vídeos, né? De vários conteúdos. E espero que vocês gostem, tá? Então, eu vou tentar ver se eu faço os vídeos mais curtos. Pra não ficar cansativo. Pra vocês assistirem, tá? E... E... Curtem, viu, gente? Curtem aqui. Comentem, tá? É... Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, gente.